Bom né, tomar um cafezinho quente né, um pãozinho diferente de hoje. Bom, esse pão, apesar de a gente não saber de como comer ele né. É, a gente fez uma comidinha de pinto né, e um cafezinho quente vai bem né. Eu pensei que tu ia tratar os pardas hoje, mas quando eu fiz o pardas eu achei. E o cafezinho quente vai bem né. Hum, nada como um café quente né. Estranho né, porque ontem esse café tinha um gosto estranho né, a gente teve que jogar fora. Não é o mesmo café Mila? A mesma água que a gente pegou lá do tratamento? Tu não provou o meu né. Não, eu não provei o teu, acho que depois que acabou jogando fora também né. Deve ter tido igual né. O que que será que aconteceu antes com esse café? Tu tá rindo porque tem alguma coisa aí no meio dessa história. Se eu contar, não briga comigo. Ele vai dizer que não vai contar. Não vai brigar. Não, pode pular agora, já passou. Lembra quando tu acordou? Eu falei pra ti que eu ia pegar. Pegava daquele... Da bolsa dele. Da bolsa de água quente. Da bolsa de água quente. Deve que solta ali. Se tu não vai pegar isso tem gosto de plástico isso ali, imagina. Novo ainda. Aí eu falei não, não tem. Daí eu guardei. Mas daí, eu pensei vai que a gente não consegue arrumar a bomba aí. Que a gente precisa e eu fiz com aquela água. A água da bolsa que tá nos meus pés a noite toda. Não, mas também era fechada né. Não, era fechada, mas... Aquele lá, uma bolsa que foi usada a primeira vez. Tu bota água quente ainda. Na verdade, não é nem por estar no teu pé, mas é o gosto da borracha que melhorou. Então, gosto da borracha. Nova ainda. E olha, eu nem lavei né. Botei, comprei, botei água lá dentro. Mas aí eu pensei assim ó. Vai ferver? Vai dar nada. Como diz o argentino, parra nada, passa nada. Aí, aí que eu falo. O tipo da economia burra. Não, isso é minha expressão. Mas, bem, aquela, mas ela é em dobro né. Gastou gás. Teve que pegar água de volta. Gastou café. Gastou leite. E depois chegou fora. Não, mas nem nós tomamos do outro né. Sim, mas nós gastamos leite do mesmo jeito, café do mesmo jeito. E quando eu sentei na mesa, que eu botei a primeira bota de café, eu pensei que merda. Aí eu fiquei esperando tudo. Quando tu falou que... E agora me lavou. O que que é isso no café? Eu não sabia ser... Por isso que eu peguei tão rápido, meu filho já catei as chicas. Eu já vi rápido que eu catei as chicas. Olha, agora eu vou olhar uma filha em uma mulher. Que sirva de exemplo. Não dá pra confiar. Não dá pra tu dizer. Não faça isso. Porque ela vai fazer. Ela vai fazer. Ai meu Deus. Só depois de descobrir, daí ela vai pedir desculpa. E vai... Vai confessar ainda com muito... Vai confessar assim com... Um dia de hoje depois, quando tu já meio que esqueceu da coisa. Daí ela vai confessar. Mas antes disso não. Não, mas... E depois desse café delicioso com pudim, que eu amo. Nós começamos o vlog de hoje diretamente aqui da cidade de Suaia. Terra del Fuego, Argentina. Olha a feira da cidade, né Valder? Meu, embaçou todo o meu óculos. Vamos ali na feira? Vamos, né? Dá uma olhada lá pra ver o que temos e vamos lá. É isso aí. Olha o meu nariz. Meu Deus do céu. Acho que ali eu vou fazer a volta aqui. Depois nós vamos fazer o lanche aqui que nos indicaram. Diz que é um dos melhores lanches aqui de reunião. Olha! Que top! Eu adorei esse filme. Esse aqui é o filme que eu falo pra aqui sempre. Porque lá na Argentina eles acharam que nós tínhamos uma casa carbomba. É por causa desse cara aí. Desse vídeo. Muito bem. Artesanas. Vamos então. Oi, stole! Oi. Como você falou bem? Olá! Vou dar uma passada pra gente Fora! Mo размер! Meu e aven deemed o billão na kitty ão Se inscreva no canal 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 Amor, faz as honras aí Experimenta um vinho do Lanonima Talismã Se inscreva no canal Bom, pelo preço ele é excelente Tchau, Tim, Tchau Tchau, Tchau Obrigado.